Algumas pessoas têm dificuldade de observar o microscópio e ter essa projeção, essa tridimensão. Então, mesmo para os deficientes, mesmo para os videntes, o projeto é útil porque ele consegue dimensionar para a pessoa a extensão de uma célula de um tecido. Nós enxergamos nesse projeto, nessa iniciativa da FABMIG, uma possibilidade de divulgar o nosso projeto. Nós temos um grande sonho, e eu trago esse sonho da professora Maria das Graças, de que as escolas tenham essa coleção em suas unidades, porque isso vai aumentar enormemente a possibilidade do aluno de entender o corpo humano. A melhor experiência que eu tive aqui foi de ver que essa sala com essas peças ajudam nos visuais a enxergar melhor as peças, que eles têm mais sensibilidade do que nós, para enxergar com a mão, com o tato. A diferença é que eu posso tocar e que eu posso sentir o que está acontecendo de mim, dentro de mim, não o que está acontecendo. E o microscópio a gente só pode ver. Foi bastante interessante, foi o fato de enxergar com as mãos, com o tato. Descobrir em nós, as nossas partes, as partes do nosso corpo, para nós é um pouquinho mais difícil enxergar as mãos com os olhos fechados. Mas é bastante interessante, é uma descoberta incrível. Legenda Adriana Zanotto